A CIDADE NO BRASIL 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 A CREAÇÃO A CREAÇÃO A CREAÇÃO A CREAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 sentado noventa e dois por volta disso não acabou feio aqui não aqui 91 92 quando o padre Ricardo chegou que nós começamos, começou pequeno ali na porta da igreja só ali no mercado e depois que a gente, hoje é isso tudo aí pois é, cada dia, ano aumenta mais é porque as pessoas gostam que aqui, como a igreja católica sabe que é, ela é a igreja que é uma, ela acolhe todo mundo aqui tem todas as entidades religiosas que querem fazer, a gente não nega então há um sincretismo religioso aqui, você encontra que? claro que a igreja católica é predominante, mas para fazer os tapetes a gente não participa nas escolas então você encontra aqui pessoal de religiões afro, evangélicos, diferentes matizes querendo, pode fazer, é aberto para qualquer pessoa que queira fazer, com respeito respeitando a nossa fé também parabéns e bom trabalho Dona D continua lá não explode identity bon dia esi aqui aqui we c we O senhor, o senhor vai ver que ele está ali. O senhor, o senhor, o senhor vai ver que ele está ali, que ele está ali, que ele está ali. O senhor, o senhor vai ver que ele está ali e ele está ali. Você é fiel mesmo, né? Todo ano que eu venho aqui eu te encontro É, todo ano nós estamos aqui, né? E todo ano eu te entrevisto Fazendo a nossa parte Há quantos anos? Olha, já tinha cerca de uns 10 anos Porque eu sou baiano, né? Desde que eu vim pra aqui Aí eu tenho 16 de comunidade Que é a nossa comunidade de Fox Homem, né? Ela, nós temos 10 anos Parabéns Obrigado É muito gratificante, né? E aí, meu amigo Vereador Fala comigo Tu tá aqui como vereador ou como cidadão? Sempre como cidadão, irmão Olha aí, ó Mão na massa, uma tradição Sujar a mão não quer saber, não Coloca o plásticozinho, né? Mais de 50 anos aí A gente faz esse tapete de sal E honra o nosso Senhor Jesus Cristo Corpo e sangue de Cristo A professora Diva disse Que começou pequenino Em 92 Que antes era Cabo Frio, não era? Exatamente Me conta um pouco da história Já que você também é pioneiro Poxa, eu recordo que a gente da escola, da igreja, da catequese Vínimos pra cá pra poder estarmos flexionando o tapete Padre Ricardo Nosso primeiro pároco aqui Ficamos 20 e poucos anos sem um padre E ele trouxe pra nós Essa tradição, né? Da igreja católica E esse momento importante Da nossa igreja E depois do tapete Temos a Santa Missa E a procissão aqui Jesus Cristo Sacramentado Passando nesse tapete Feito pela comunidade Pelas crianças Pelas idosas Você falou que Reúne a sociedade toda Abusiana, né? Então há um sincretismo religioso Porque todas as religiões participam Não, ou não? Sim Muitos têm o conhecimento, né? O que representa O corpo e sangue de Cristo E outros vêm pela tradição Por causa da escola Que foi convidada Ou um determinado estabelecimento Que foi convidado, né? Aí vieram pra poder Estar junto 20 anos sem padre aqui 20 anos sem padre Aí a igreja evangélica Teve um crescimento muito grande Vocês que são os forasteiros Que vieram ocupar busos Assim como eu O que vocês estão achando Dessa tradição? Maravilhosa 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 Trabalho lindo Desenvolvido pelos Pelos que acreditam aí Em Jesus Acreditam Que tem fé E as crianças Que participam Muita criança participando Muita família E pegam essa Essa vinha legal, né? Importante aí Da criação Fantástico Trabalho lindo Cada um mais bonito que outro Cada um querendo ganhar o prêmio De primeiro lugar De beleza E de arte É isso aí Então dia lindo também Perfeito 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 Obrigado.